E aí, é Galo do Graal. Estamos aqui com mais um vídeo. Já deixa o like, se inscrevam no canal, segue os vídeos do Graal lá no Instagram que vai estar aí, aparecendo lá do vídeo. E hoje Galo do Graal, está aí a PRF finalizada. Mas cara, como assim, mano? Você montou essa bike? Para quem é a raiz do canal, sabe que ainda era na época do Vitor ainda, o Elton mandou nós pintar essa Aro 20 de azul que vocês estão vendo aqui mostrar mais de pé relaxa que ela está suja, tá? já tem um tempinho também que nós pintamos ela acho que tem um ano era o projetinho, né, fazer ela da PRF aí no vídeo lá nós pintamos até eu fazer a TAB com com os adesivos meio na Photoshop aí nós não mostrou, né depois eu acho que nós mostrou uma vez ela já com os adesivos mas acho que a roda não estava encaixada essas coisas, estava sem banco e agora ela está pronta e finalizada aí pra vocês pra quem for antigo, tá aí, né depois de um tempão nós mostrou ela mas tá aí, galo do grau e mano, Aro 20 pra andar é complicado claro, pra mim que sou alto, mano, eu tenho 1,82m então imagina, numa Aro 20 não dá muito certo, tá ligado e pra piorar, mano é Aro 20 sem macho, filhão velho eu vim chorando, velho chorando, o bagulho não anda, mano meu Deus, é pesado e quando você pega uma ladeirinha aí começa a embalar fica muito leve, mano isso que eu sempre reclamo de bike sem macho é pesado tem hora e leve demais em outra mano, é muito ruim, tá ligado claro, é igual a bike de wheelie, né mano que não tem macho ela foi feita só pra fazer wheelie, né mano não vai querer inventar de andar pra roler longe que o cara se mata que ali foi feito pra você fazer manobra, né mano mano, é ruim ficar sem macho e a questão do freio, então os caras sempre falam ah, porque você sempre reclamo de freio ah, mas você é Nutella, hein mano vocês viu porque eu reclamo de freio quem não viu o vídeo desse na ladrinha com a Gios e eu cair pra trás e ficar de freio igual eu falei, mano freio é um bagunço sério ainda mais eu que gosto de mandar grau rápido ainda mais naquele dia que era adolescida agora imagina que isso daqui que é tudo pequenininho aí o freio é reduzido, tá ligado meu, perigoso e mano é alto acho que ele nem anda com essa bike, mano não tem como mano eu tinha que pegar essa bike e falar pro meu irmão ir comigo, tá ligado com essa bike aí sim dá certo que aí fica o tamanho dele direitinho, mano só o problema é que não sei se ele vai aguentar porque ele tá sem macho, né mano acho que vai, mano que a parte dele fica certinho não é igual a minha fica muito alto fica muito baixo cara que, mano o bagulho é triste mas bora mostrar os detalhes, galera do grau não sei se eu mostrei no outro vídeo mas tá aí a lista essas e o logo aqui vocês tão ligado que provavelmente se pegar uma polícia assim e eles encher o saco provavelmente eles levam, né mano porque é um veículo digamos assim, não é mano a bike digamos que pode ser um veículo acho que sim, né tem roda te leva pro ponto B ao ponto A ou do A ao B sei lá entendeu provavelmente você sabe que acho que todo mundo sabe, né primeiro aqui em São Paulo ainda não sei se ainda tem mas acho que tem bike da polícia mesmo oficial que os policiais andam com a bike ah, quer saber onde tem? na praia na praia tem bastante oficial com bike que brisa, né mano agora imagina ir lá com essa bike os caras, oxe que onda é? aí os caras já podem lixar lá com guincho ah, outros detalhes que ela tem, mano e que eu fico meio paia quando ando com ela não sei porquê dá uma vergonha, tá ligado? tipo, eu sou uma pessoa que não sou tão novo, tá ligado? aí os caras olham na rua o cara com mais anos 20 esses bagulhinhos aqui, mano sei lá tipo ah, bem bag de criança, tá ligado? igual eu falei tinha que jogar meu irmão aqui pra dar um solê ó, uma bagulha acende ah, não sei se pega na câmera tinha que estar de noite mas algo ilumina, filhão tem essa luzinha aqui da polícia e tem aqui, ó ia se dar pra fazer um polícia ladrão falei, seu bike só não sei quem é o louco porque isso aqui não anda é que tá de dia não dá pra ver direito isso aqui nem ia pegar ninguém, mano essas caras foram muito bom ele tá acostumado com o bike tá, mas eu que tô sedentário não acostumo muito e, mano, não sei por que ele brisa tanto não colocar a roda traseira branca e a dianteira preta, né, mano que brisa do caramba, né, velho ou porque achou uma de a cor, né e achou depois outra porque as mais comuns é preto e branco, né, mano e eu tinha uma postada essa bike lá no Instagram, mano aí o cara já veio comentar e aí, mano essa bike cabe motor infelizmente não, mano ela é muito pequenininha agora eu acho que o do Nathana era maior era mais reta aqui a parte de cima ó, vou dar uma dica tanto faz o alo, tá a questão é o quê? esse tubo aqui, ó se ele for o mais alto possível e mais quadrado assim, ó a possibilidade de caber o motor é maior, entendeu quem manda esse aqui, ó enquanto for maior pra cima mais ele vai entendeu? ou também igual acontece na acho que é bike pot, né que os caras chamam essa parte do Murilo ela é bem alta só que essa tubulação veio aqui pra baixo não adianta nada, tá ligado? mas tá aí, Galo do Grau bora jogar GoPro na cabeça bora dar uma voltinha morrendo aqui na rua que a roazinha tá interditada que tá tendo a aula de escola ali, mano ih, velho desculpa o vento se eu vei todo mas essa roazinha tá com o dia contado, hein, mano muita casa e tais mas bora aí bora aí, Galo do Grau morrendo aí fica mó baixa bike, né? posição tá aí mas isso aqui ia ficar mais da hora se fosse pra cima, né? como é que tem o lugar mais legal pra colocar isso aqui, mano? tem que ficar legal aqui mas sei lá, mano acho que a meta era ter ficado assim pra cima, né? se eu cair, não deu ficou pra baixo ai, cara esses par da sirene ficam a parte alta do veículo, né, mano? vou só tirar isso aqui pra ninguém estourar o carro aqui em cima ah, filha Maria tá pesado olha os caras ih, tá no tela mesmo, hein, mano bora legal do Grau bora subir na magrela da PRF e cara, é isso que eu falo olha mano fica levanta, ó e mesmo assim peão sofre caraca, velho não vai, ó o bagulho cansa cara, não tem como dar com isso aqui sem macho, não é tortura eu ia até fazer uns vídeos, tá ligado com ela, me colocando garupa, churrasqueira que eu tenho lá em casa só que isso é louco, mano não tem como, não será que isso é um grau? nossa, o freio tá vindo no dedo vamos ver nossa, cai tá vendo porque eu não não aguento não o freio até meu irmão falou nossa, que freio pequeno tipo, na intenção cara, que freio ruim, tá ligado se meu irmão falou isso querido que ela acostumasse com a aro 16 dele imagina como tá esse freio e aro 20 é sensível, hein, mano isso é doido o bagulho é muito sensível, mano qualquer coisinha lá vem vamos subir ali mais pra cima mano é muito ruim meu Deus tô até querendo comprar um aro 20 lá diferente, mano mas eu só faço se for motorizado mano pra andar não dá você é louco eu tô acostumado ainda com a gilz gilz é vivência, levinha, macho estica as pernas, né, igual aqui, ó olha a minha perna onde tá mano bora aí ver se é um grauzinho, vai vamos arriscar de novo volta a cair tô com o trauma, velho o bagulho não segura a gente tava puxando a caia do vento nossa, não segura o freio, mano você é doido nossa, não ia dar pra gente fazer o vídeo mas não queria com ela não tem freio a churrasca é muito pesada ah, mas é só soltar não é assim, mano ela bate descontroladamente e cai caraca, velho cansa demais mano você tem que ver eu vindo pra casa vindo de casa pra cá, né é PRF se dá F não tem como ser atrás não é só uma pessoa menor, igual eu falei, né, mano comenta aí, mano quem tem aro 20 sem marcha e consegue dar uns rolês longe assim aí comenta também sua idade e o seu tamanho, mano vocês sabem que eu não consigo particularmente cara pra vocês terem noção no tempo que eu andava bastante de bike eu lembro que o Natan vinha com umas aro 20 mano, eu já achava muito estranho, tá ligado? ali a subida não subia tipo, eu não conseguia, tá ligado? aqui ela é muito pequenininha, mano as pernas doem demais, velho tá doido tô galo do grau vou finalizar o vídeo por aqui, mano digamos que pelo menos deu uma voltinha, né, mano com ela o certo era arrumar esses freios, mano por causa de freadisco e tal aí, mano ó, deixa eu falar pra vocês que a A16 do meu irmão é melhor de andar com essa bike vocês vão acreditar ou não vai, mano? o problema é ali ser pedado do lanche, mano aqui eu não sei o que tá acontecendo você é doido, velho ou o peso, né, ninguém sabe e lá também não tem macho vocês tão ligado quem é raiva do canal e eu tenho que trazer um vídeo com ela ali, mano mas já já eu trago o vídeo depois então galera do grau vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado é nóis, falou até o próximo vídeo tchau 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 tchau